E aventureiros, menina e eu chegamos no litoral paranaense E menina vem cá dar um abraço no pai Ô minha guerreira Vem aqui, vem no pé, vem Parada aqui ó, galinha caipira Alegítima Pra nós esse lanche, já é o segundo Esse lanche gostoso pessoal É um bruto com presunto e mussarela E aventureiros, a chuva não passa, hein Não para, não para Desde morrer que até aqui ó Essa chuvinha, chuvinha fina Mas quando você tá de moto, olha o monstro Eu tô parado aqui ó, galinha caipira Alegítima, tá escrito lá na placa Água pecuária, árvores conglomência Bacana, ó, aquela casinha lá Eu achei que aqui ia dar pra dormir Mas tem uma casa ali do lado de trás E aqui é a BR, esqueci Qual BR é essa aqui Mas a gente já saiu da principal Essa aqui, Martinhos, tá uns 30, 25 km aí pra frente E o litoral vai nos receber com chuva É isso menina Nem tudo são flores, né Step 1 Wake up, brother, gonna rise in the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 F*** everybody, just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations E aventureiros, menino e eu chegamos no litoral paranaense, estamos aqui em Praia Grande, pertinho de Matinhos. Matinhos é logo ali na frente, lá é aquele morro, deixa eu aumentar aqui, eu uso muito, mas lá naquele morro lá é Caiobá. Show de bola, estamos super felizes, né menina? Qual que é a musiquinha nossa? Au, 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 estamos no litoral, au, 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 estamos no litoral, é isso aí pessoal. Menina vem cá dar um abraço no pai, ô minha guerreira, chegou aqui pessoal, sem nenhum problema, sem nenhum problema, sem curado, porque continuamos assim. E agora vamos lá sentir a água do mar. Como o mundo é grande, né? Cara do céu. Mar, mar. Faz tempo que o paranaense não viu o mar, o que, uns dois anos? Dois a três anos nós passamos por aqui. É, exatamente, passamos por aqui, sim, passamos a virada do ano e depois descemos, é, depois descemos, ou não. Não, estou enganado, é, estou enganado. Da vez que a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente de Curitiba já desceu para as praias de Santa Catarina. Mas eu passei uma virada de ano aqui, aqui em Praia Grande mesmo. Os parentes do meu padrasto tem uma casa para frente aí. Esqueci o nome do, pois eu acho que é Shangri-La. É, Bonnearo, Shangri-La, não sei muito bem, eu acho que é isso. Vamos ver se a água está quentinha, que diz que a noite o mar fica quente, né? Olha. Que lindo, que lindo. Vem aqui, vem no pé, vem. Uou! Lindo, a campinha. Está quentinha, pessoal, quentinha, quentinha. Vem cá, vem. Quentinha, pessoal, quentinha. E lá, ó, que cor do sol se indo. E chegamos aqui sem chuva, né? Pegamos bastante chuva na estrada. Lá, aquelas nuvens lá, ó. Você viu que lindo arco-íris na entrada da cidade? Diz que quando tem o arco-íris não vai chover mais, né? E assim fica. Mas, ó, o tempo está bem fechado para lá, hein? E eu e menina recebemos um convite aí. Temos um ponto de apoio para hoje, né, menina? Vai ser ali em Pontal do Paraná. E o Paraná aqui na panificadora Belos Pães. Estamos aqui devorando esse lanche. Já é o segundo. Esse lanche gostoso, pessoal. É um bruto com presunto e mussarela. R$ 6,00 a escada. Olha essa bicicletinha lá. Que linda. E é elétrica, ó. Aqui fica a bateria e lá o motorzinho. Bacana, né? Ó. É lindo que ela liga, deve ser. E aventureiros, problemas de internet resolvidos. É, passei aqui na farmácia, ainda bem. Essa é a terceira farmácia que eu entro. As outras duas não colocam. É difícil colocar a recarga da tin aqui, hein? E aventureiros, nossa aventura. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu gostei. Se não é inscrito no canal, dá aquela força para o canal, né? Se inscreve aí e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as aventuras e novidades que eu trago aqui no canal. É isso aí, pessoal. Agora eu vou... Recebemos um convite de um seguidor. Vamos dormir lá na casa dele hoje. É ali em Pontal do Paraná. É mais para frente aqui ainda um pouquinho. É exatamente no Praia de Leste. Balneário Praia de Leste. E aí vamos ficar ali hoje. E amanhã eu gravo um pouco para vocês ali do lugar, tá? E é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Valeu, pessoal. Até a próxima aventura. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.